E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar um jogo que é o Granny 2, só que no Minecraft. Então galera, eu já joguei o capítulo 1 desse jogo aqui, né, que ele tem a Granny. Inclusive, se você não viu, faz um tempinho já que eu joguei. E aí fizeram uma versão do capítulo 2, gente. Então bora lá, ó. Nós temos 100 moedinhas, galera, dia 1. Vamos ver se é que nem, galera, o Granny. Olha, gente, é parecidíssimo com o Granny Chapter 2, galera. É, olha a masmorra dos... Não, gente, tá muito da hora, cara. Aí a gente tem o negócio lá da crowbar, aí aqui é o armário de espinho dos véio. E aqui parece que é o barco, gente, olha só. Mas esse corredor tá bem grande, né? Nossa, gente, que corredorzão gigante. E o botão de andar também tá um pouco... Olha, gente, olha o lago. Olha o barco da véia no Minecraft. Olha que da hora, gente. Gostei muito, hein? Ai, meu Deus, eu caí na água. O monstro, gente, desculpa, galera. Mano, essa sensibilidade tá louca, gente. Eu fui sem querer pro negócio ali... Não, mentira. Gente, a sensibilidade tá muito louca. Tá, calma. Eu não vou mais pra lá, não. Desculpa. Vamos ver se... Apertando o negócio aqui, ó. Apertei, gente. Vamos ver se o Zéu vem pra cá. Ó, aqui a gente tem o quê? Não tem nada aqui? Parece que não tem nada. Eu quero ver se os Zéu vão pra lá, ó. Se a gente fazer o barulho ali. Deixa eu ver, ó. Vou ficar bem aqui escondidinho, gente, pra ver se eles passam ali, ó. Vamos ver se eles vão pra lá. Eu não sei se eu coloquei os dois véio. Se eu tirei véio, eu não sei não, gente. Ó, eu não tô ouvindo nada. Será que tem algum véio aqui? Não tô ouvindo ninguém, gente. Deixa eu aumentar o volume aqui pra eu ver se eu ouço alguém. Sei lá, tá o maior silêncio aqui. Eu não tô ouvindo nada, gente. E aí, eu crio coragem pra descer? Eu não sei se eu coloquei os véio na real, né, gente? Acho que eu não coloquei ninguém. Deixa eu ver, ó. Vamos tentar aí. Eu tô com medo, gente. Vamos ver, ó. Até agora ninguém... Olha que casa bonita. Ué, mas cadê esses véio? Deixa eu ver se tem véio aqui. Oxi, ah, o véio ali, galera. Olha esses zíperos véio. O véio louco ali, meu Deus. Gente, tá difícil esse botão aqui. Que que é isso, gente? A bag of coins. Ah, a gente pode... A gente pode pegar moedinhas. E aí, a gente consegue skins, ó. Aqui tem o negócio lá, ó. Tem uma chave aqui, ó. Security kit. Tá, beleza. Vamos tentar ir pra lá agora. Colocar a chave. Meu Deus, gente, é difícil, hein? Os controles não são muito fáceis, né? De se mexer. Mas olha só, gente. Olha como tá essa casa. Tá muito da hora, gente. Eu não sei se tem a véia aqui. Acho que deve ter a véia louca, né? Só não sei onde é que ela tá. Deixa eu abrir aqui, ó. Abre ali, galera. Olha a sala da segurança no Minecraft. É meio diferente, né? Na real, os lugares são um pouco diferentes, ó. Tem a escada. Ué, eu pensei que eu ia subir. Vamos, vamos. Sobe. Oxi. Eu não tô conseguindo subir, não, gente. Ai, meu Deus. Que cagada que foi essa que eu fiz, gente. Oxi. Eu não tô conseguindo subir, não. Olha, gente. Não sobe, não. Sei lá. Ai, o véio louco. Meu Deus, o véio... Ai, gente. O véio. Ou ele ouviu o barulho, não sei. Ué, gente. Eu não tô conseguindo subir as escadas, não. O jogo tá bugado. Será que tem que ter um segredo pra subir lá? Ué, gente. Eu cliquei na escadinha lá pra subir. Não subiu, não. Eu quero saber cadê a véia. Que deveria ter véia aqui, tá? Que aqui não é só o véio, não. Aqui tem que ter véio e véia, tá? O que que é isso? Tem que ter os dois aqui. Não é só o véio, não. Tá, bora ver. O véio não tá aqui, não, galera. Não sei cadê o véio, não. Vou ficar aqui, ó. Tô com... Olha, a Green... Gente, mas por que que a Green, ela é assim, minha... Sei lá. Ela é meio diferente. Ui, meu Deus. Os véio louco. Corre. Eles são meio diferentes, né? Eu vou correr pra cá. Corre, corre, corre. Olha, galera. Aqui é a sala. A sala da véia. Vou correr muito, gente. Porque eu não sei se ela tá vindo ainda. Tá. Eu acho que eu despistei a véia, né? Aqui tem o quê, galera? Ó, mais moeditas. Vamos pegar aqui as moedas. É, galera. Aqui parece que não tem nada, não. Dá pra eu olhar a pia? Não dá? Ah, dá, ó. Aqui, ó. Chave do barco. Ok, gente. É igualzinho, né? É igualzinho ao Green. E se eu jogar aqui e vai lá pra baixo? Eu não sei se a chave foi lá pra baixo. Aqui, ó. O negócio lá da água. Eu não sei se tem um bicho, né, gente? O filho lá da... Jolendrina. Tá, beleza. Não tem ninguém aqui. Vamos abrir aqui. Olha, gente. Tá até o manual do helicóptero. A véia louca. A véia louca. Ui, o véio louco. Meu Deus. E agora, gente, o que é que eu faço? Os véio... Ai, meu Deus. Não. Olé, olé. Ai, meu Deus. Gente, por que que a véia tá assim meio... Ela tá meio misturada com o... Qual o nome daquele bicho, gente? O Enderman, né? Tá meio que misturada com o Enderman. Não sei, galera. Não estou entendendo nada desse jogo. Ai, vamos lá. Gente, eu não... Ai, eu vi um anúncio, gente. Eu cliquei sem querer. Entendi nada. Eu cliquei sem querer ali. Gente, consegui outra vida. Tá, onde é que estão os véio? Não sei. Cadê os véio? Eu vou pra cá. Gente, é um pouco difícil de se mexer aqui, né? Porque o botão, ele é... Ele vai pra lugares diferentes. Olha aqui, galera. Dá pra gente ir pra cá? Não dá. A gente precisa abrir pro outro lado. Aí lasca, né? Que aí eu preciso ir pro outro lado abrir. Ô, véia. Véia louca. Ai, meu Deus. É a louca. A véia louca. Aí vai aparecer o véia aqui. Ai, meu Deus, gente. O véia vai aparecer aqui. Quer ver? Oi, a véia. Meu Deus. A véia é muito rápida, gente. A véia é muito rápida. Meu Deus do céu. Vocês viram a véia? E eu não tô conseguindo me mexer direito aqui nesse jogo. Ui, corre. Corre, corre, corre. Corre pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Eu vou correr pra cá. Ó, corri, corri, corri. Beleza. A véia tá vindo? Tá. Eu despistei a véia. Eu só vi a véia vindo. Olha a arma. Cadê a arma, gente? Eu quero a arma, meu Deus. Ô, Jesus. Me dá a arma, por favor. Gente, a arma não tá aqui não, velho. Eu quero a arma. Ó, não tem arma aqui não, gente. Só tem a munição. Que palhaçada. No jogo original tem arma assim. Eu, hein? Cadê a arma? Não tem arma, gente. É só moedinha. Só tem moeda. Nesses jogos parece que só tem moeda, gente. Não tem mais nada. Tá. Ai, meu Deus, a véia. Eu vi alguém ali. Eu vi alguém ali. Abre. Abre, 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 abre. Que alguém pode vir pra cá. Eu vi alguém ali, gente. Eu juro que vi. Eu não tô ficando louco, não. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Má munição. Eu vi alguém aqui. Tá, bora lá. Como é que eu subo aqui, gente? Olha. Olha que loucura. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo isso. Eu quero subir ali. Ó, gente. Não vai, não. O jogo bugou totalmente. Sei lá. Vai, negócio. Vai. Sobe ali. Não vai, gente. Sei lá. O jogo tá muito bugado. Eu não tô conseguindo subir. Não sei. Tem alguém ali. Eu tô ficando louco. Sei lá. Eu acho que a véia tá pra lá, gente. Eu vou passar pra cá só pra ver, ó. Deixa eu ver se a véia... Ué, eu não tô com... Gente, tá tendo algum bug, ó. Que eu não tô conseguindo me transportar dos cantos. Eu acho que o jogo tá bugado, sabe? É por isso que eu não tô conseguindo me transportar. Que eu não tô conseguindo, gente. Subir no telhado e eu também não tô conseguindo passar por outra janela. Sei lá, gente. Tá bugado isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos, vamos... Meu Deus, tá difícil. Ó. Vamos apertar o botão. Ó, gente. Vocês tão vendo? Eu não tô conseguindo usar os botão. O jogo tá bugado, então, né? Mas... O que que eu posso fazer? Gente, eu não sei. Mas acho que o jogo tá bugado. O primeiro jogo não era bugado. A véia louca. Meu Deus, corre. O primeiro jogo, gente, não tinha bug. Ô, meu Deus. O véio louco. O primeiro jogo que eu joguei deles era tão bom. Não tinha nenhum bug, gente. Só que esse aqui tá bem bugado. Eu, pelo menos, eu tô achando, né? Ó, eu despistei. A véia despistei. Esse jogo, ele tá bem mais bugado. Só que ele também tá legal, gente. O mapa. Eu gostei do mapa. Só que eu acho que tá muito bugado. Ó, não tô conseguindo usar as coisas, tá? Peraí, deixa eu andar pra cá, ó. Tá, tem alguém aqui? Não, tem ninguém aqui. Deixa eu ver o que aqui tem pra cá, ó. Vamos ver. Ó, a chave azul. Mas não adianta de muita coisa, né? Que eu precisava... Olha o pé de cabra aqui, ó. Vamos pegar. Eu precisava... É, então, já sei. Eu vou ver, galera. Se aqui, ó. Aqui não tem... A chave da arma aqui dentro. Vai que a chave... Opa! Véio. Véio louco, corre. Véio louco tá... Ai, meu Deus. É véio agora, gente. É véio. Meu Deus do céu, é véio. Opa! Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu fiquei preso, velho. Eu não acredito nisso. Gente, esse controle tá muito difícil. Galera, tem uma coisa aqui nas configurações, ó. Mas aqui é dia extra. Eu não tô entendendo esse jogo, gente. Tá muito confuso. Peraí, eu vou voltar aqui só pra tentar usar o negócio, ó. Calma, gente. Vamos tentar entender aqui, ó. Olha, eu consegui. Ah, não consegui, não. Que jumento, meu Deus. Ó, vamos lá, ó. A gente não consegue usar. Ah, eu vou tentar ficar clicando várias vezes. Vai, vai, vai. Vai que dá, né? Sei lá. Vamos persistir. Ó, gente, não vai. Eu acho que isso aqui não funciona. Sei lá, gente. Isso aqui tá lascado mesmo, ó. Pronto, não dá. Acho que já era, gente. Não vamos conseguir, não. Um inscrito pediu pra jogar, mas tá um pouco bugado. O inscrito tá bugado, cara. Não tô conseguindo fugir. Eu pensei que dava pra fugir que nem no outro, ó. Mas tá bugado, ó. Eu clico, ó. Não vai, não vai, gente. Simplesmente não vai. As coisas não tão funcionando aqui. Eu vou ter que olhar nas configurações. Falta alguma coisa pra gente olhar? Eu não sei se falta alguma coisa pra gente olhar. Peraí, eu vou tentar. Meu Deus, olha como é difícil os controles, gente. Peraí. O que foi que eu não olhei ainda, galera? Eu não olhei o lugar lá do bicho, né? Tá, eu vou tentar olhar na cozinha, gente. Vou tentar pegar a chave de boca. Pra gente ver como que é o bicho lá. Meu Deus, a véia. A véia é louca. Tá, ela tava aqui. Cês viram ela? Cês viram a véia louca ali? Tá, ela passou ali, ó. Ela tá descendo. Tá. Eu vou tentar, gente. Vim aqui na cozinha. Porque eu quero tentar pegar, ó. Tem ninguém aqui, nem ninguém aqui. Eu quero tentar pegar, galera. Ó. Peguei a ranch. Beleza, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar ir lá no bicho. Pra gente ver como que é. Se ele é uma aranha. Não sei. Vamos ver, ó. Vou descer aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Cadê o véu louco? Meu Deus, tá. Tô chegando, hein? Cheguei. Pronto. Tirei a água. Agora eu quero ver como que é o bicho, gente. Como que é o bicho? Gente, esse bicho é o quê? Eu não sei o que é. Ó. Tem bicho aqui, não? Oxe, não tem bicho aqui, não, gente. Gente, eu pensei que tem um bicho aqui, mas não tem não, galera. Não tem bicho não, hein? Tá, isso aqui é o quê? Safe key, tá? A chave lá do cofre. Gente, eu jurava que tinha bicho aqui, mas não tem bicho não. O jogo tá da hora, só que tá faltando o bicho. E tá um pouco bugado que a gente não tá conseguindo entrar nas passagens, né? Ó. Gasolina. Vamos botar lá, então. Não tô vendo ninguém aqui. Vou descer aqui, ó. Desci. Não sei onde é que tá o véu louco. Eu vou tentar colocar a gasolina ali, gente. Tá, ó. O jogo tá perfeito. Só faltou mesmo essa coisa aí do filho da gilandrena. E a gente conseguir passar nas passagens. Tá, bora lá, ó. Vai, gasolina, vai. Vai, minha filha. Vamos? Oxi, gente, o jogo bugou. Sei lá, galera. O jogo tá muito bugado. Gente, o jogo deu um traves aqui. O jogo deu um traves, galera. Não estou conseguindo me mexer. Estou preso aqui. É, gente. Acho que o jogo deu bug, hein. Sei lá. Não tô conseguindo mexer, ó. Bugou completamente, galera. Sei lá. Lascou tudo. Mas então, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí. E, gente. Eu acho que o jogo vai atualizar. Eu não sei também se é o mesmo desenvolvedor que fez o capítulo 1. Porque o capítulo 1, gente, era muito bom. Sério. Não tô brincando. Era muito bom. Eu não sei se é a mesma pessoa que fez. Mas então, eu vou tentar. Se atualizar de novo o jogo, a gente tenta de novo. Eu prometo, tá? Então, coloca aí. Se vocês querem continuação quando o jogo atualizar. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. Tchau.